Bora para a nossa foto de curiosidade? Vamos, que a curiosidade de hoje está demais, né? Na verdade, vamos ter várias curiosidades aqui hoje no programa. Eu vou começar logo para uma que deixa a Sunil... Ai, não. Agoniada. Qual é, Su? Fala aí. Ai, gente, a do Homem Árvore. A história do Homem Árvore, né? Um homem que ele deseja, inclusive, ter as mãos amputadas. Mas como assim? Que história é essa de Homem Árvore? Como isso pode acontecer? Quem conta para a gente é ela, Juliana Ferraz. O programa da tarde encontrou uma história impressionante de um homem conhecido como Homem Árvore. O apelido vem de um motivo inusitado. Suas mãos e pés são cheios de verrugas em forma de casca que parece muito um tronco de uma árvore. A boba Jandar tem 28 anos e sofre de uma doença genética rara chamada epidermodisplasia verrugosa. E não suporta mais as dores causadas pelas verrugas. Ele já chegou a fazer 25 cirurgias e já havia recebido o diagnóstico de que estava curado. Agora, o Homem Árvore anunciou que quer que suas mãos sejam amputadas. Isso mesmo, amputadas para poder aliviar a dor insuportável que sente. Eu vim ao hospital onde o médico me tratou antes. Os médicos fizeram 25 cirurgias na minha mão desde 2016. Mas me disseram que nunca serei curado. Eu teria que fazer outras cirurgias para o resto da vida. Mas a cada cirurgia é muito dolorosa. É melhor cortarem minhas mãos ou me mandarem para o exterior, onde eu tenho um tratamento melhor. Mas os médicos não querem apontar as minhas mãos. O Homem Árvore também tem verrugas nos pés, mas estas são em menor número. Ele disse que pediu para ser tratado no exterior, mas não tem dinheiro para cobrir as despesas. Samanta Laucena, chefe do setor de cirurgia plástica do hospital Endaca, onde o paciente é tratado de graça, disse que uma comissão de sete médicos se reunirá para discutir o caso. Minha nossa senhora, dá um negócio ver, né? Dá uma agonia de ver, né? Tem a aparência de madeira, mas é verruga. Mas é verruga. E são muitas. Nossa. É um aglomerado de verrugas. Agora, o mais agoniante do que ver, como a Sine estava aqui apavorada no off, eu acho que a agonia maior é a dor. Eu acho que por isso que ele tem a preferência de amputar. Imagina só quanto que esse homem deve sofrer, gente. Valde Lúcio Barbosa, imagem forte, né? Muito bem. Nossa, que vácuo, né, amigo? O mais engraçado, o salário dele é igual ao nosso. Tá vendo? Gente, olha, essa história realmente é impressionante. Ah, é impressionante. Você é um sonso, isso que você é. É isso. Você estava nem assistindo? Estava, inclusive eu fiquei super curioso, desde que a gente viu o anúncio, né, dessa reportagem, de saber como que esse homem realmente consegue sobreviver nessa condição. Mas a gente não anunciou essa matéria, nem na escalada. Anunciamos no espelho, mais cedo, a gente recebeu da produção. Amigo, me dá o número da tua DRT, por favor. Ai, Valde Lúcio Barbosa, meu Deus do céu. Gente, Valde Lúcio, a galera ama você. Não entendi, amiga. Não entendi, amiga. A galera te defende tanto, Valde Lúcio. Se a gente não te der tchau, o povo briga com a gente. Gente, eu tenho pra tu, eu tenho uma explicação. Você tem um fã clube muito, muito pra frente. Eu tenho um fã clube muito, muito pra frente. Eu tenho um fã clube muito, muito pra frente.